É, meus amigos, estamos presenciando o mercado brasileiro cada vez mais competitivo, com preços mais equilibrados, por assim dizer. A gente não pode muito cravar isso, porque hoje é complicado falar de preço, principalmente no mercado brasileiro. Mas tem uma empresa que está se destacando muito e, dadas as últimas informações que temos na internet, que eu vou trazer para vocês agora, essa empresa implacou muito nesse mês que passou o mês de abril, meus amigos, exatamente. Estou falando dela, a Shine Ray, que está com uma proposta muito interessante. Tem um modelo que ainda não foi anunciado pela marca e já está vendendo horrores. Eu já falei desse modelo aqui para vocês, mas eu deixei escapar uma informação que eu vou mostrar para vocês aqui. É numa matéria de um site que eu já tenho acompanhado há um tempo, eu recebi essa matéria de um inscrito. Então, eu falei, cara, é um vídeo válido, dá para trazer para a galera ver o que está acontecendo. E nada mais é do que a Shinerai se posicionando cada vez mais no mercado brasileiro. E depois eu vou mostrar para vocês a colocação que a Shinerai está aqui no Brasil, beleza? Então, antes de tudo, peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comente o que você acha da Shine Ray aqui no Brasilzão. E também, se você precisa de um seguro, o corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá para dar uma hora e fala que veio pelo Garage Notícias. Você já vai dar uma moral aqui para o canal, beleza? Então, vamos lá, vamos conferir tudo o que está escrito nessa matéria daquele jeito e dando a minha opinião. Fechou? Bora! Bom, galera, cá estamos nós no site TudoDeMotos, um site que eu já tenho acompanhado há um tempinho, que eu já tenho recebido várias matérias da galera que compartilha muito conteúdo desse canal comigo, desse site comigo, né? E como vocês estão vendo, já começa daquele jeito. O Shine Ray SHI 175 baixou o preço e vendeu 104% a mais do que em abril de 2024. Essa SHI recentemente sofreu uma alteração de modelo, né? A gente via esse modelo aqui nas lojas, né? Que a galera fala que não teve uma aceitação muito boa assim por causa do design, porque convenhamos, né? É meio esquisito esse design e tudo mais. Só que aqui no site em questão, o fato é esse. A Shine Ray SHI 175 baixou o preço realmente. Em dezembro custava R$ 13.990 e o preço atual no site é de R$ 13.490. Baixou R$ 500. Mas esse modelo aqui em questão, acredito que não seja esse que esteja vendendo tão bem. E sim o modelo que eu já trouxe aqui pra vocês recentemente. Eu vou colocar na tela agora exatamente esse modelo aí. Esse modelo aí que eu tô recebendo vários relatos, várias mensagens de inscritos que compraram essa moto E falaram que a moto é fantástica, a moto é fenomenal, tem uma proposta muito interessante E todo mundo que comprou essa moto fala super bem dela Inclusive eu já trouxe um vídeo aqui do canal do Motoboy Essencial Troquei umas mensagens com ele, pedi permissão pra que eu pudesse usar as imagens e ele me autorizou E a moto, pelo que dá a entender, porque eu mesmo nunca vi a moto de perto Mas o que dá a entender é que a moto é muito interessante Ela tem uma iluminação full LED, tem uma potência razoável no motor Segundo o que me falaram é 18 cavalos Mas ainda tá um pouco 18, 17 cavalos se eu não me engano, tá? Me corrija aí se eu estiver errado Porque eu não lembro, já fez um tempinho que eu fiz o vídeo sobre essa moto, tá? Então como vocês estão vendo aqui, né? Que desde o final do mês passado notamos que o preço da SHI baixou de R$ 13.490 mais frete E não é uma baixa tão significativa, mas são R$ 500 Não nos foi informado se essa baixa é algum tipo de promoção ou não Eu acredito que seja uma forma da Shinerai trabalhar em cima desse modelo que tá chegando no Brasil E a Shinerai percebeu que é um grande acerto essa moto aqui no nosso mercado brasileiro E nada mais é que é uma moto muito bem trabalhada e muito bem finalizada em questão de acabamento Eu tenho vários relatos aí de inscritos que foram ver a moto e alguns até que compraram a moto Falaram que a moto é uma construção muito interessante O painel da moto é show de bola Vou colocar umas fotos aí na tela pra vocês mostrando alguns ângulos da moto, tá? Que eu consegui Então a gente já pode ver que o crescimento é muito bom quando tem preço, né? A gente pode ver que o mercado brasileiro responde muito rápido quando tem uma mobilização Vocês viram? R$ 500 ela já tinha um preço interessante Mas lembrando, eu não sei se é esse modelo do site que eles estão falando Ou se é a nova SHI, ok? Olha só, como a gente tá vendo aqui no site da Shinerai Ela ainda está no site da Shinerai Então eu não sei, né? Porque o que chega em mim é o outro modelo da SHI EFI, se eu não me engano Tá? Que é esse modelo mais atualizado Mas agora aqui na matéria Tá mostrando essa daqui, né? Que tem o bloco do farol da 1200 da BMW, né? Esse farol que é mais nesse torceveró Que a galera fala E é uma moto que é de tudo ruim Não, mas tem um design um pouco peculiar, né, meus amigos? Convenhamos Tem um design um pouco assim O painelzão retroativo pra caramba Eu gosto dessa junção de misto de analógico com digital Mas acredito que essa explosão de emplacamentos Não seja decorrente dessa moto aqui que vocês estão vendo E sim dessa nova que eu mostrei aí pra vocês, tá vendo? Mas essa daqui é a que consta no site E o que mais me chama atenção nisso tudo É que a Shinerai Que está aí e já está sendo vendida nas lojas Não consta no site Não consta no site Até a Free, a Free 150 Já entrou no site Porque é uma moto que acabou de ser lançada Muito interessante 9.990 Mas a SHI EFI não entrou no site, né? É um pouco complicado, né? Comenta aí o que vocês acham Mas foi uma alta gigantesca Se a gente parar pra analisar Porque foi um aumento de 104% De uma moto, né? Que chegou no Brasil de uma forma calada Ninguém divulgou sobre essa moto Ninguém falou nada a respeito E a moto está emplacando horrores Eu já ouvi algumas pessoas falando Que essa moto da Shinerai atualizada Que é a nova SHI Que não consta no site da Shinerai E já está sendo vendida Ela tem uma proposta bem interessante Ela chega por R$16.000 Bem mais barato que uma brosa, né? Me convenhamos A brosa é em alguns lugares A gente viu um vídeo ontem em live De um vendedor Honda Falando que a brosa é R$24.000 Então é uma coisa surreal Quando a gente para pra analisar E a gente está vendo aqui Que essa moto nem sequer Foi anunciada pela Shinerai E já está vendendo bastante Então é que eu disse pra vocês Acredito que esse sucesso de vendas Não seja decorrente a esse modelo E sim o modelo mais atualizado Que já chegou nas lojas E ainda não foi divulgado Que causa um pouco de estranheza Se a gente, né? Comermos aqui Eu ainda fico meio confuso Quando o assunto é esse lançamento da Shinerai Porque qual que é a lógica da empresa Trazer um produto E não anunciar, né? Não colocar nem no site E já ter na loja pra vender Então não sei se é uma possibilidade de teste Que eles estão fazendo Se é uma coisa que eles estão especulando Eu não sei o que está acontecendo Mas as motos já estão sendo vendidas E tem muitos inscritos Que já tem essa moto em questão Beleza? Mas comenta aí o que vocês acham Eu achei essa notícia muito válida Que isso só demonstra Onde está o gosto, né? Onde está o objetivo Do cidadão brasileiro Principalmente o baixa renda Que não tem dinheiro pra comprar uma moto Mais elaborada, né? Uma moto que, convenhamos Tem muita moto hoje no mercado brasileiro Que está totalmente fora da curva Não tem nem comparação Tem moto no mercado brasileiro Que está totalmente fora da curva E não tem nem como Querer algo, né? Nessa categoria de preço Porque pra algumas pessoas Está inviável A verdade é essa Mas comenta aí O que vocês acham Tamo junto Beijo no coração Lembrando que de noite Estarei aqui novamente Vídeo no canal É de manhã Na hora do almoço E à noite Fechou? Tamo junto Beijo no coração E vejo você no próximo vídeo Fui! É nóis! Tchau!